Fala galera, Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui pra gravar a série Você Entendeu Errado junto com meu amigo Saul Daniel muito feliz de ter você aqui mais uma vez e se você não viu os outros vídeos da série Você Entendeu Errado, tem vários textos bíblicos sendo analisados é muito legal, vai te abençoar muito então procure os outros vídeos dessa série e hoje nós vamos falar sobre na presença de Deus até a tristeza salta de alegria Você Entendeu Errado Galera, a gente estava editando aqui e eu lembrei de uma coisa de que agora, na semana passada, saiu o curso de interpretação bíblica do Saulo o Saulo gravou aqui com a gente, na nossa plataforma, na mesa um curso de interpretação bíblica por quê? Porque a gente percebeu que a maioria dos erros disso que a gente grava, você entendeu errado são erros de interpretação porque a pessoa não soube ver o contexto ou não soube usar as regras de interpretação bíblica então ele gravou um curso de uma forma muito prática, direta sobre interpretação bíblica que vai ajudar muito você que ama as escrituras e você também que ensina sobre a Bíblia então eu vou deixar o link pra você aqui, acessa agora pra você dar uma olhada esse curso que o Saulo gravou na plataforma, na mesa então vai estar aqui no card ou vai estar aqui na descrição o curso beleza? Conhece lá na mesa que está muito legal tem vários cursos legais lá então vambora, vamos pro vídeo vixi é muita treta vamos lá, Saulo a presença de Deus até a tristeza salta de alegria por favor, Saulo, não vá me estragar isso não, não sou eu que estou estragando não na verdade quem estragou isso foi Jó há muito tempo atrás esse texto está em Jó está em Jó Jó capítulo 41 no verso 22 vai dizer no seu pescoço pousa força perante ele até a tristeza salta de prazer ou em algumas versões salta de alegria o grande problema que a gente enfrenta são pessoas que usam versículos isoladamente pra estabelecer doutrinas e chega até mesmo a compor canções compor canções, músicas a compor pregações a estabelecer todo um sermão em cima de apenas um versículo um verso, um trecho isoladamente do seu contexto geral e isso dá aquele ditado que a gente muitas vezes repete é que texto fora de contexto normalmente é um pretexto pra heresia é uma chave pra uma porta aberta pra você caminhar completamente numa trilha tortuosa longe da coerência bíblica esse texto isoladamente dá a entender que você está falando de alguém poderoso que converte tristeza em alegria as pessoas entendem isso só pode ser Deus porque na presença dele aquele que está triste fica alegre a tristeza muda em semblante e se torna em alegria mas na verdade Deus está aqui confrontando Jó e dizendo Jó você que se acha poderoso você que está confrontando o meu poder você que está duvidando da minha justiça você que está sentindo injustiçado porque está passando por tantas provações você não consegue domar um monstro marítimo um monstro poderoso como é o Leviatã ele começa falando do Leviatã que era um monstro mítico que algumas bíblias vão traduzir por crocodilo outros por hipopótamo mas na verdade era um monstro que era numa cultura antiga talvez um animal que já entrou em extinção mas alguém muito poderoso alguém que o homem não tinha como lidar e todo esse capítulo 41 fala do Leviatã e aí Deus está dizendo aqui como ele é poderoso é que na presença do Leviatã a tristeza salta de prazer ou seja, a tristeza fica ainda mais triste o efeito dela é ainda mais forte o efeito é mais devastador a tristeza se exalta na presença dele se você não vê todo o contexto desde o princípio do capítulo por exemplo então não é na presença de Deus é na presença do Leviatã é na presença do Leviatã daquele maldito Leviatã e Deus está dizendo eu posso domá-lo você não ele é muito poderoso não tenta ser mais sábio do que eu porque eu conheço muita coisa que você não conhece e eu posso muito mais do que você pode ele está falando do Leviatã dois versículos depois a gente vai encontrar um outro texto que muitas pessoas incorrem no mesmo erro no verso 24 ele vai dizer o seu coração é firme como uma pedra firme como uma morde baixo e algumas pessoas constroem sermões em cima disso dizendo olha é o coração do servo de Deus que é firme que não se abala mas não ele está dizendo que o coração do Leviatã que é duro como uma rocha que é como pedra incapaz de estabelecer qualquer tipo de sentimento de piedade ele está dizendo que mesmo esse ser tão poderoso tão perigoso é um homem pode ser domado pela mão de Deus mas não pela do homem é importante sempre a gente olhar em que contexto está inserido quando eu aconselho alguém sobre a interpretação bíblica eu digo cara para você entender um texto lê pelo menos dois pelo menos dois capítulos para cima dois capítulos para baixo entende qual é o assunto entende qual é o contexto eu gosto de um exemplo assim imagina que eu te chame na minha casa e falo assim vamos assistir um seriado um seriado que eu gosto muito Lost e Lost tem dez temporadas se eu não me engano dez temporadas e aí eu pego lá vem aqui vamos assistir senta aí aí eu ligo na sétima temporada episódio três não tem sentido aquele episódio quem é o Loki e dificilmente vai despertar prazer e interesse em mim exato agora imagina você basear escolhas da sua vida naquilo que você entendeu naquele episódio isolado você não sabe o contexto você não sabe onde eles estão pra onde eles vão qual é a missão você não conhece então é o perigo da gente pegar um versículo ou um parágrafo isolado sem entender o contexto exatamente a Bíblia entendida isoladamente é pretexto pra qualquer coisa exato se você quiser um versículo que baseia uma compra de uma Ferrari como diz o pastor Francis Chan você vai encontrar exato se você quiser um versículo isoladamente que legitime sua pretensão atrair sua esposa você vai encontrar você vai achar um homem pegando a mulher dútera então eu tenho que fazer isso aqui o homem pegar a mulher dútera só que se você não entende o contexto você está usando a Bíblia pra se ferir e ferir outras pessoas mas a Bíblia é viva a Bíblia é poderosa e é divinamente inspirada mas além do conceito de só a escritura que a gente tem muito bem guardado depois da reforma a gente precisa entender o conceito de tota a escritura não é eu dizer que só a escritura é importante mas que toda a escritura é importante divinamente inspirada e deve ser entendida como um sistema inspirado e dirigido pelo Espírito Santo e o que liberta gente é a verdade sem dúvida só a verdade é só a verdade então não adianta eu pegar um texto como esse até a tristeza salta de alegria se foi interpretado e usado de forma errada não liberta não tem poder nenhum porque o que liberta é a verdade nós precisamos ser profundos nas escrituras e aprender a interpretar e aplicar as escrituras espero que esse vídeo tenha te abençoado tenha te despertado aí pro estudo das escrituras que você ame a palavra e ame a verdade e eu queria te pedir algumas coisas eu sei que é muito abençoado por esse canal e por todo esse conteúdo que a gente produz deixa um comentário aqui curte esse vídeo se inscreve no canal você vai estar nos falando olha continua vale a pena e você vai receber aviso de quando a gente fizer vídeos novos e também pega esse link aqui manda pra todo mundo vamos espalhar a mensagem de Deus Deus abençoe você não se esqueça você é uma cópia de Jesus valeu vamos